Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos realizar a leitura do ECA atualizado para concursos por este capítulo que vai do artigo 53 ao artigo 59. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar o ECA para concurso, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série da leitura do ECA. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Direito de ser respeitado por seus educadores. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Direito à organização e participação em entidades estudantis. Direito à escola pública e gratuita próxima de sua residência. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de Maus-tratos envolvendo seus alunos. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Elevados níveis de repetência. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos, próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Os municípios, com apoio dos Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação dos recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069, de 1990, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.